Dois Irmãos Dois Irmãos, Dois Destinos, Gente da Mesma Gente Um Buen, Outro Teatino e Beberam da Mesma Vertente Juca Ruivo, Este Bueno, Foi um Índio de Toda Lida Pessoa muito querida e por todos tinha valor Oficio de donador e com alma abençoada O campo era sua morada e do campo se fez doutor Cá dentro, Dois Irmãos, Dois Destinos, Gente da Mesma Gente Um Buen, Outro Teatino e Beberam da Mesma Vertente Dois Irmãos, Dois Destinos, Gente da Mesma Gente Um Buen, Outro Teatino e Beberam da Mesma Vertente Zé Cabreu, Índio Maleva, Era por todos refugado Ninguém queria ao seu lado e bem menos em seu galpão Diferente do seu irmão, pra maldade pedir a vasa Fugiu bem cedo de casa pra se tornar um ladrão Cá dentro, Dois Irmãos, Dois Destinos, Gente da Mesma Gente Um Buen, Outro Teatino e Beberam da Mesma Vertente Dois Irmãos, Dois Destinos, Gente da Mesma Gente Um Buen, Outro Teatino e Beberam da Mesma Vertente Juca Ruivo, Juca Ruivo, Se Prosperou e Tem Família Zé Cabreu saiu da trilha e onde anda eu nem sei Nesses versos cantarei o seu destino, o matreiro E andar sempre sorrateiro, vivendo as margens da lei Dois Irmãos, Dois Destinos, Gente da Mesma Gente Um Buen, Outro Teatino e Beberam da Mesma Vertente Dois Irmãos, Dois Destinos, Gente da Mesma Gente Um Buen, Outro Teatino e Beberam da Mesma Vertente